E aí, rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal Rafael Santos, hoje eu tô aqui, rapazinha aqui, Joninha, aí no canal dele aí tá na descrição, esse vídeo que tá aparecendo aqui, ó, já faz um ano, aí eu tava vendo ontem, aí eu falei, bora fazer aí, Joninha, esse desafio tu quer fazer o que pra ele, aí ele escolheu, eu fiz de coisa aqui, ó, com essa aqui, né, isso aqui foi o conselho, aí, quer falar alguma coisa aí, Joninha, agora? Olha aí, galera, um dia eu não disse que eu ia desafiar ele, ele me trollou no vídeo aí que vocês não acham que já viu, me trollou e hoje ele também vai dar uma consequentinha Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada Olha aí, ó, tem um monte de coisa aí, é sal, cebola, queijo Queijo eu não gosto não Queijo, tem limão, sal, vinagre Olha aí, eu disse que o dia eu ia botar Ficar a sua boca Só gosto de queijo, ah, sabe, não tem assim não Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Se fodeu Ficar aqui, aí colocar um pouquinho de vinagre no copo, colocar aí, né Ficar aqui, aí colocar um pouquinho de vinagre no copo, colocar aí, né Ficar aqui, aí colocar no pinho, ó Ficar aqui, aí aprendi mais, né Ficar aqui, tá bom, olha aí Ficar aqui, tá bom, olha aí Ficar aqui, aí Como? Como? Como é? Porque eu antes. Olha, vamos embora. Você vai fazer isso aqui. Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra ver quais são vocês. pode dizer né o desafio é o que está me desafiando o negócio vai você pode falar uma coisa aqui ó, a cebola o que? a cebola quer colocar a cebola? hum a cebola mais ou menos assim né é, vai assim olha, se tu também quiser comer tudo mais aí ai ó eu já faço a cebola aqui ó e já faço a cebola eu já faço a coisa mesmo e e e e Agora vai o limão O limão? É Um pouco da água pega Ele é azedo Olha aí galera, parei que ia voltar Eita, peraí que você é uma foto do cão Joio, você vai me desafiar também Ah, se fudeu Eita, peraí Olha aí galera Olha aí, se inscreva aí Olha como é que tá? Bem-vindinho Olha aí, se inscreva aí galera Deixa o like Ativa o sininho Olha Bora chegar a mil inscritos A cena aí, né? É Mil inscritos Olha, graças a Deus Gostei três vídeos aí no canal já Adivinha quantas vídeos já tá? Não sei Graças a Deus Aquele teu que eu te trolei 60 O outro 50 E o outro 60 Tá bom, tá com cento e poucas gerações E muito obrigado a vocês aí Que tá deixando o like aí, assistindo esse vídeo É A cena tá aqui até o final Muito obrigado E agora vai fazer o sábado E aí Você dá para pegar a gula né? Não vai mudar Não vai mudar E aí Tchau Pois Isso tudo vai mudar Gostei Já faz as algo aqui Tô com a gente não passa-la Eu já faz isso aqui Tem aqui aqui em cima Poxa, não Mas ainda não Coisa linda Bebe água, bebe azeite, não vai passar mal. Não tem um negócio aí de tudo a mais gosto. Não tem um negócio mais gosto, né? Olha. Comenta aí embaixo, rapaziada. Um vídeo que não vai ter que fazer pra vocês, né? Um vídeo que não vai ter que fazer, tem que ser um vídeo bom, né? Olha aí. E agora? Um vídeo que não gosta de me dar faverna, né? Eu não gosto nem do que. Olha que eu esqueci que tá errado, né? Tá bom, tá? Mano, peça a filmar aí. Já que me peça, tá vendo? Eu acho que é nada aí. Então, é. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bacana, né? Porque eu não gosto não. Vou gravar com vocês. Eita! Que nojo! Olha. Deixa o like. Se inscreve. Ative as notificações. Olha. Se inscreve no meu. Se inscreve aí. Vai sair um vídeo. Acho que quando tá saindo. Isso vai sair amanhã. Longe é. Dormino. Vai sair amanhã. Segunda. Então, assenta tudo em ordem. Os vídeos aqui. Já tem um pra soltar hoje. Tô tentando aí. Só tava junto pra vocês. Todo dia. Todo dia. Vai. O terceiro dia é quase. Vai sair no vídeo. Se inscreve aí. Pra você não perder nada. Se inscreve aí. Deixa o like. Porque. Se você nem se inscrever. Deixa o like. E eu não vou deixar a educação do nosso vídeo não. Aí pra vocês. E comentar aí embaixo. Deixa a ideia de. Como é que se chama isso aqui. É desafio. É desafio. Desafio. Trollagem. Trollagem. Pra ele. Relar um canal dele. Pra dar uma ideia de trollagem. Pra ele não trollar. Tem um suave né. Porque se eu souber. Tem pra ele. Aí vai. Deixa aí no seu comentário rapaziada. Muito obrigado quem chegou aqui. O vídeo já vai. Já vai. Vai diminuir o taquinho. Um bocado. E. Deixa muitas ideias aqui né. De. Desafio. Pra eu tá saindo com ele. Pra ele tá fazendo tudo com ele. Eu tô fazendo com outra pessoa. Pra participar do canal. Vou de bonitinho. Claro. Do mesmo. Porque tá de bicicleta. O. Cauê. Câmera. E tá aí né. O Google disse. Já voltaram pra ver o canal. Vocês estão vendo tudo direito aqui. Se eu falar alguma coisa aí. Eu posso falar. O canal é nosso. Tudo em boa agora. É nóis. Deixa o like. Se inscreve. E até o próximo. É nóis. É nóis. Tá bom... É. 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 É é. 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 É.